Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Eu poderia ficar apenas apreciando o valor ataque o tempo inteiro, essa animação é tão boa, mas enfim, o pano para o nível 16, ok, não foi o Arsenezer que está no nível 8 eu acho, mas o pano para o nível 16, ótimo, agora podemos fazer pessoas do nível 16, tem uma xero aqui, talvez eu consiga, ótimo, eu não sabia que eu consegui iria me esconder ali, Perfeito Oh, ok, uma coisa muito interessante que eu queria mostrar para vocês, eu sou um idiota, o nome dessa xero é Corpse Birds e, bom, eu não parei para prestar atenção no fucking nome deles, e eles voam também, o que significa que eles são fracos abandos, porque eles são tipo pássaros, e até agora eu tenho a experiência que eu tenho hoje com xero tipo pássaro, não que tipo pássaro seja um tipo, Mas vocês entenderam, todas elas tem fraqueza, a bullet, então, é, eu perdi muito do que eu poderia ter de tempo lutando contra elas sem dar um ataque, enfim, vamos finalizar essa xero, e eu prometo que vai ser a última batalha, pelo menos por um bom tempo, eu vou só explorar o palace e mostrar tudo para vocês Isso é o que eu esperava de vocês, Joker Você se moviu! O que você acha? Ok Hum, criança... Hum... Hum... Uh... What? Esses panfletos? Uh! Uh! Você acha que são outros panfletos? Vamos pegar um para nós, Joker! Ok, Mona! Você que manda! Hey! Hey! Esses não são diferentes dos panfletos que tivemos antes? Você tá certo! Aqui diz que é o segundo de dois! Ah! E aí está o resto do mapa! Agora podemos usar isso para descobrir onde fica o tesouro, certo? Eu suspeito que fique nesse lugar enorme aqui! Se for esse o caso... O lugar mais suspeito parece ser no corredor principal! Hum... Hum... Teremos que passar por uma galeria e por um salão para chegarmos lá! Quanto mais longe formos, maior vai ser o nível de segurança! Então temos que avançar com cuidado, ok? Ok! Você que manda! Hum... Certo! Tem um corredor enorme aqui, mas de direita sempre é o melhor caminho, você sabe disso! Certo! Já passamos por todos os lasers! Ok! Então agora... Uh! Eu não tinha visto esse! Ainda bem que eu usei o third eye! Hum... Então agora acho que estamos bem! Nenhum machado por perto... É! Só tem esse quadro suspeito aqui! Que não é nada suspeito, na verdade! Que quadro enorme! De fato! Ele tem uma textura bizarra! É como se eu pudesse entrar nele! Uh! Uh! Que diabos! Uh! O que aconteceu? Uh! Minha... Mão... De fato entrou no quadro! Então nós podemos entrar nisso! Uh! Uh! Eu não vejo nenhum outro caminho! Então vamos dar uma chance! Vamos! Vamos dar uma chance! Eu não acredito! Eu sou uma parte muito icônica nos trailers de Persona 5! Quando eu vi aquilo nos trailers eu fiquei... Uou! Isso é incrível! Vamos poder entrar no quadro de verdade! Como se atrevem a pisar no meu jardim de bambus com tais pés sujos! Vocês não sairão daqui vivos! Oh! Que foi isso? Provavelmente só estamos ouvindo o pensamento do Madarame! Não tem com o que se preocupar! Madarame! Meu deus! Estamos mesmo dentro do quadro! Estamos no deserto! E agora... Uh! Uh! Estamos em outro quadro! Valeu Capitão! Óbvio! Hum! Então esse lugar não é meramente um, mas uma multidão de quadros! Você está me dizendo que são conectados! Pra qual leva pra qual? Isso... Nós teremos que andar pra descobrir! Hey Joker! Consegue encontrar alguma conexão com as suas skills? Eu tenho algo! Pode apostar que eu consigo, Mona! Tem uma B ali! What? Oh! Eu tinha que pular! Vamos sair do quadro? Ah! Não queria ter saído! Como ele se atreve a nos chamar de ladrões! Que coração imundo! Aquele que manchou a própria imagem como artista não tem o direito de nos acusar de coisa do tipo! Guarde suas emoções pra mais tarde! Temos que continuar andando! Ele... O Mono acabou de dar um fora no... Yusuke de uma maneira um pouco educada! É... Obrigado, Mono! Ele tava se empolgando demais! Ok... E agora nós vamos entrar no... Duto de ventilação que... Nos torna fantasmas! Eu deveria ter ido! Eu deveria ter ido! Um pouquinho mais de trabalho nessa parte do gameplay! Ok! Tem uma... Tem uma xero ali! Uma xero vermelha! Certo! Tem um baú ali! Eu vou me curar! Na verdade eu só tô curando o Yusuke! A minha pronúncia pra Yusuke é assim... É a pronúncia em inglês! Diferente da do Ryuji que é a pronúncia em japonês que seria Sakamoto e não Sakamoto! Mas Yusuke é bem mais legal do que Yusuke na minha opinião! Uma vez ou outra eu vou acabar falando Yusuke! Mas... Yusuke é muito legal de falar! Ok! Isso daqui é um atalho! Então... Eu vou... Para safe room salvar! Para não perder progresso! E eu já volto! Ok! Tem mais um guarda ali! É igual o que eu e Ryuji vimos antes! Mas dessa vez nós estamos em 4 então! Não vai ser um problema na verdade! Uou! Ei! Tem uma bem forte bem ali! Nós já vimos esse tipo antes! Sua posição mostra que não é apenas uma Cheryl comum! Eu acho que a sala de controle fica bem atrás dela! Ele deve estar guardando esse lugar para que ninguém chegue perto! Entretanto, precisamos desligar a segurança se quisermos nos infiltrar de maneira segura! Forçar nossa entrada parece ser a única opção! Então... Com forçar a entrada você diz lutarmos, não é? É... Pode deixar! Não tem porque darmos embuste nem nada! Não tem... Enfim! Você está pronto para isso? Eu estou pronto, Mona! Hã? Quem são vocês? Como chegaram aqui? Para trás! Você acha que eu vou me mover só porque você me disse? Eu lamento, mas você está cometendo um grande engano! O combate com essa Cheryl é bem simples na verdade! Só temos que tomar um pouco de cuidado! Ele tem Taunt e os ataques dele são físicos, como deu para ver! Então ele vai nos dar o Taunt para tentar nos obrigar a atacá-lo e ele dar o Block e perdemos a chance! Nesse caso nós vamos tentar aumentar a esquiva do Yusuke, porque ele é um alvo fácil para esse cara! E aumentarmos o nosso dano, pois somos a maior fonte de dano na verdade daqui nessa batalha! Para começar eu vou... Na verdade eu vou dar um sucunda nele! Assim ele vai diminuir a chance de acertar a gente ou qualquer outro aliado nosso! E... Vamos dar mais dano nele! A batalha vai ser simplesmente isso! Tirar buffs e debuffs, como sempre! E focar em dar bastante dano aos poucos pelo menos, porque como ele é resistente ao dano físico, então não tem muito como darmos um critical nele ou coisa do tipo para derrubarmos! Vamos aumentar o dano do Yusuke, porque embora ele não seja a nossa maior fonte de dano depois do Mona... Ele ainda vai ser mais útil no dano do que o Mona! O Mona ele vai poder dar o Ryu e tudo mais! A Sauros vai ficar conosco, porque ela é o nosso maior dano atual! É a nossa persona com maior dano que... Bom... Vai infligir dano na verdade! Então... Oh shit! Ele acabou de dar o touch no Ryuji! Certo! Como eu disse, vamos ter que contar um pouco com os buffs e debuffs que são os danos! Para mantermos vivos e fazer com que ele erre de golpe! Um! Ótimo! Mona! Como eu disse, ele... Droga! Não posso usar o Patron! Tá legal! Eu não vou depender da cura! Eu acho que seria burrice em mim se eu curasse todo mundo na verdade! Então... Vamos! Eu prefiro ficar dando dano! Esse cara ele pode nos dar hit kill a qualquer momento! Como eu disse, estamos no modo hard! Então isso é muito simples de se acontecer! Então... Droga! Esse é o problema de perdermos a face do Ryuji! Ele é o que tem o Tarukaja! Não que eu não tenha, mas... É bom usarmos o turno do Joker para dar algum certo buff ou debuff nele! Que não seja o Tarukaja! Mas nesse caso específico nós vamos usar o Inugami! Com o Tarukaja daremos ele para... Nós mesmos na verdade! Pois eu não sei quando que o Tarukaja vai sair! Então é bom continuarmos com... Bônus de dano! É... O Mona ele tem bastante dano nessa batalha na verdade! Se aumentar... Uou! Ok! Ele tá vivo! Ótimo! Talvez a gente não perca ninguém nessa batalha! Faltam poucos turnos para ele cair! Ótimo! Ele já tá sem o Tarukaja! Vamos usar mais uma vez o Tarukaja dessa vez no Mona! Pois ele vai dar bastante dano! É um segundo dano mais alto aqui nessa batalha depois do Joker! Certo! Hora de dar mais dano dessa vez! Apsaras! Quero você! Use seu buffo! Agora vamos ver o dano do Mona com o Gary! Ótimo! É praticamente o mesmo dano da Apsaras! Certo! Ok! Ele errou! Não tem mais como! Não precisamos curar ninguém! Só precisamos focar no dano de fato! Certo! Como eu disse! Ele nos daria hit kill se perdessem... Meu Deus! Eu mordi minha língua! Ele nos daria hit kill se perdessem muitos rounds enrolando em curas! Então vamos só matar ele de uma vez! Não queremos deixar ele com raiva e enrolar muitos rounds! Ele está quase... Certo! Ele acertou um golpe na gente! Mas por sorte estamos... Estamos livres! Certo! Só mais um golpe! Rewild! Eu... Poderia aumentar o meu dano pra poder o Power Senna e trocar pra ele, mas seria muito... Seria muito perigoso! Eu não quero arriscar isso! Vamos dar uma fiesta, Cheryl! Uh! Uh! Esse cara foi difícil! Acho que ele só está se equiparando ao nível do Palace! Aquele inimigo estava num nível totalmente diferente dos outros que batalhamos! Hum! Ele dropou uma espécie de carta! Ah! Uma skill card! Se eu não me engano ele não funciona igual um HM e um TM de Pokémon! Eu não sei se os dois são iguais! Enfim eu sou muito ruim em Pokémon! Desculpa mas... Nós podemos equipá-lo em qualquer persona assim como em Pokémon e tal e ele terá essa skill! Ah! O que é isso? Eu nunca vi nada como isso antes! Não é só uma espécie de loot! Ah! Vamos continuar explorando! É! É! Você não precisa se preocupar com isso! Afinal é coisa do jogo e só eu que vou usar! Eu sou o protagonista! Você não precisa se preocupar com o que o protagonista vai fazer! Parece uma sala de controle de segurança! Parece uma sala de controle de segurança! Beleza! Vamos desligar essa porcaria! Ahn... Outra senha? Nós só temos que ir atrás de alguém que também saiba ela! Ahn... Ahn... Você se refere a outra segurança estúpido? Mona! Tá legal! Vamos ver o que tem aqui primeiro! Oh! Ah! Tem lockpick! Não vai dar em nada! Enfim! Ahn... Eu tenho que ir atrás de alguém que tem a senha! Certo? Quem tem a senha? Será que... Tem que subir nessa daqui de novo? Será que dá pra subir ali? Será que dá pra subir ali? Espera! Não é possível! Não tem nada pra cá! Eu tenho algo! Tem nada novo aqui! Tem? Eu tenho que voltar mesmo? É... É... Não tem como abrir essa porta! Parece que eu tenho que voltar de qualquer jeito! Eu me pergunto... Hum... Oh! É... Não tem lockpick, seu estúpido! Eu tenho algo! Eu me pergunto... Onde estão... Os puzzles desse... Mapa? Quer dizer... Nós já andamos um pouquinho até... Não muito, mas... Uh! Ali estão os guardas! Tá legal! Vamos ouvi-los! Eu soube que os entrulos já passaram pelo Jardim Central! É... Eu recebi uma ligação mais cedo pedindo para mudar a senha aqui também! Para que você mudou? É melhor que não seja algo simples! Bem... Eu estava tendo dificuldades em pensar em alguma coisa! Por hora... Eu deixei os números dos pés do Lord Madarame! Os pés do Lord Madarame? O que você está falando? Vamos voltar ao trabalho! Tem a chance de algum intruso estar por perto! What? Hum... Os pés do Madarame? Que diabos era para ser isso? Talvez... O tamanho do seu calçado? Hey! Yusuke! Você sabe o tamanho do calçado daquele bastardo! Infelizmente... Eu nunca cheguei a mencionar isso com ele! Você tem certeza que essa é a senha! Os pés do Madarame! O que isso deveria significar? Ok! Hum... Aqueles caras vão continuar ali! Nós temos que derrotá-los! Se quisermos passar... Não! Deve ter algum jeito de subir aqui! Mas... Por hora... Será que a gente já tem a senha? Na verdade... Não parece... Mas... Eu vou tentar de qualquer jeito! Nunca se sabe! Os pés do Madarame? Hum... Não tem nada que podemos usar aqui para descobrir a senha, certo? Aquele guarda disse que era os pés do Madarame, não é? O que isso significa? Eu não faço a menor ideia! Hum... Quer dizer... Eu já explorei tudo que dava para explorar, não explorei? Está em algum lugar... Hum... Talvez não? Focus... Ah! Você está de volta! Ei! Uma encomenda chegou para você! Não consigo imaginar o que você comprou! Vejamos o que tem dentro! O que você ganhou? Uh! São uns 50 daquilo... Deve ser que você comprou pela televisão! Sim! Foi! Foram 50! Vamos ver o que que isso faz! Aumenta 20 de HP! Foram 50... Poções de HP! Eu não acredito! Isso foi muito bom! E foi só por 1.900! Nossa! Que negócio! E 7% da população acredita nos Phantom Teaches! Ótimo! Ah! Conseguimos um assento! Por que você não lê algo até chegarmos lá? Certo! Vamos continuar então e terminar! A Bushiko Story! Hum? Depois de sua morte... Uma estátua do Bushi se tornou o símbolo de Shibuya! É! Essa história de sempre ao seu lado! Aquele cãozinho! Hum... Bushiko! A história de cão que sempre me faz chorar! Então você terminou de ler Bushiko Story! Aham! Pode apostar! Um cachorro que esperava pelo seu dono em Shibuya! Hã? Um amigo nobre até o fim! Eu tenho que admitir! Essa história mexe comigo! Você não sente um calorzinho no seu peito? É! Essa história... Não me fez chorar, mas... Uh! Aumentamos o nosso kindness pro nível 2! Alright! Meus caros! Acho que vocês sabem o que isso significa! Mas se vocês não sabem o que eu vou dizer! Agora... Nós podemos continuar o nosso confidence com... En Takamaki! Temos só mais 12 dias sobrando! Qual o plano pra hoje? Mona! O plano pra hoje... É irmos atrás de alguns pontos sociais! Pois eu não estou satisfeito apenas aumentando o nosso kindness! Eu quero aumentar o nosso charme! E adivinha só! Hoje é terça-feira! Então... Nós vamos ganhar ainda mais pontos indo pra casa de banho! O que... Seria ainda mais eficiente se fôssemos durante a chuva! Mas... Tudo bem! Não tem problema! Aqui estamos... Vamos tomar banho com... Outros caras e... De alguma maneira... Ficarmos mais atraentes por causa disso! Eu estava esperando para que fosse terça ou segunda-feira! Que nos daria 3 pontos ao invés de 2! Por isso... Eu não tomava banho, gente! Não se preocupem! Eu estava esperando pelo melhor momento! Confia em mim! Eu sei o que eu estou fazendo com meus social stats! Parece que você foi renovado! Eu até te acho mais bonito agora! Ha! Valeu mona! Não sei se eu deveria me sentir elogiado por um gato! E olha só! Aumentamos o nosso charme também! Uou! Se eu já não tivesse um vídeo com o título pontos sociais... Esse seria o vídeo! Pois aumentamos 2 pontos só hoje! Uau! Esse foi... Foi um vídeo produtivo! Mas que está longe de acabar! Ainda temos muita coisa para fazer nesse episódio! Bom dia! Nos encontramos novamente! Isso me lembra! Você parece meio para baixo ultimamente! Qual é a mudança? Hum... Eu estou agindo como sempre! Não sei o que você quer dizer com isso! Eu sei! De fato! Seria só minha imaginação! Enfim! Eu gostaria que o culpado aparecesse logo! É um absurdo que eles me peçam para fazer o trabalho da polícia! Eu só gostaria que ele considerasse meus sentimentos antes de me impedir isso! Ahn... A macota está bem... Amigável! Até demais eu acho! Para quem não tem tanta intimidade com os... Eu não sei se ela está sendo falsa, mas... Hein? Eu gosto! O que você vai fazer hoje? Temos apenas... Onze dias! Onze dias! Uou! Temos bastante coisa aqui! E uma mensagem da Takemi! Ela está me chamando de cobaia! Tá! Aparentemente ela tem um... Ela melhorou o remédio e tudo mais! E ela quer... Nos encontrar! Bom... Eu aceitarei imediatamente! Se eu não estivesse com a cabeça no Palace! Então... Eu sinto muito Takemi! Eu não vou poder ir agora! Nós vamos para o Palace hoje! Continuar explorando! E... Ver se... De fato! Enfim! Encontramos o tesouro! Ei! Ei! Nós estamos todos aqui! Com certeza! Se não dermos o jeito naquele idiota logo! Ele vai nos processar por algo! É... Bom... Eu ainda não sei a parte dos pés do Madaram! Então vamos ouvir o que eles têm a dizer para ver se descobrimos alguma coisa! Nós temos que lhes pagar! Ele é imperdoável! Ele é imperdoável! Eu não acredito que ele está ganhando em cima do talento de seus alunos! Não deveríamos nos apressar! Ele vai nos processar se não fizermos algo rápido! Então vamos falar da nossa situação atual! A efeituração está indo bem por enquanto! Parece que estamos indo bem! Espero que continuemos nesse ritmo até o final! Tenham muito cuidado com atinhar os guardiães! Tomar uma surra delas é a última coisa que queremos agora! Não estamos tendo muitos problemas com as batalhas! Você não deveria se preocupar com isso! O quê?! Não estamos?! É porque você não está lutando, né? Isso deve ser o suficiente de informações por agora! É porque ela não está lutando! Não é possível que ela pode dizer uma coisa dessas! É claro que estamos tendo problemas! Enfim! Eles não falaram nada dos pés do Madarami! Então... Vamos ter que descobrir isso nós mesmos! Eu esperava encontrar alguma coisa como os sapatos dele no mundo real! Mas aparentemente não! Ninguém falou nada! Então... Acredito que seja por aqui mesmo! Bom trabalho! Vamos poder continuar seguindo em frente agora! Certo! Eu tenho um chute para os pés do Madarami! A única coisa que fez sentido para mim é essa estátua que tem os pés dele! Vamos ler... Vamos ler a placa... Talvez? Tem algum escrito aqui! Aqui louvamos o sagrado Lorde de Riosai Madarami! O que traz esperanças para esse mundo depravado! De pé com suas duas mãos pintando o futuro! Ninguém deve se opor a sua excelência! Ou... É! Faz isso! Puff! Esse cara está se achando mesmo aqui não está? Espera um momento! Seria isso os pés do Madarami que aquele guarda falou? Oh! Nos pés dele! Certo! Mas... Nós estávamos atrás de uma ceia com números ou coisa do tipo! Hum... Eu acredito que tenho números aqui! O que... Traz esperanças sozinho com as duas mãos! Ninguém deve! Isso significa... Yusuke! Você é incrível! Ok! Em português isso fica meio esquisito mas... One... Alone... Two... And... Ah... Transformando esse número fica... Um... Um... Dois... Zero! É! Deve ser isso! Só pode ser isso Mona! Beleza! Vamos voltar para a sala de segurança e blá blá blá! Vamos lá! Ok! Não dá pra dar... Warp pra cá! Não preciso ir atrás daquela... Safe room! Na verdade tem um atalho bem aqui! Wow! Bem inteligente de você Yusuke! Eu não teria pensado nisso sozinho! What?! Oh fuck! Foi o guarda de trás que me viu! Esse daqui que eu ataquei não viu nada! Acredito eu! Então... Oh! 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 Hmm... Ok! Nova estratégia pessoal! Vamos equipar o Tanaru Spikaru e fugir daqui! Assim que possível! Ufa! Foi de primeira! Ok! Ahm... Foi mal! Eu... Eu tive que colocar o Tanaru só por segurança que a Lashero é extremamente forte! E eu fiz muito... Mas muito progresso mesmo! Agora eu tenho que fugir! Ah! Ok! Que a Lashero nos deixou em paz! Wow! Isso foi... Muito perto! Todos morreram no primeiro golpe! Eu não acredito! Enfim! Ah! Já temos a senha 1120! Vamos colocar ela no computador e desligar o sistema de segurança! Certo! Vamos sentar a senha que encontramos! Vamos! Wow! Muita coisa se abriu agora! Definitivamente vamos conseguir ir para mais lugares! Vamos indo! Certo! Você, mana Mona! Ahm... Eu acredito que tenha mais lugares do que só essa parte da frente! Eu acho que tem mais lugares que se abriram! Pelas cenas que mostraram! Mas enfim... Esse daqui é o lugar... Onde temos que ir definitivamente, creio eu, para encontrarmos o tesouro! Era onde que estava mais impedindo nossa passagem! Então... Só pode ser pra cá! Eu posso ver! Uma sala segura pode estar perto, Joker! Por que não vamos procurá-lo? Eu já vou dar uma olhada na CF1 assim que eu... Assim que eu conseguir quebrar... Esse vaso! Ótimo! Tá legal! Ahm... Aqui é pra onde temos que ir... Calma! Vamos para a CF1! Eu não iria fazer isso comigo mesmo! Vamos salvar antes de... Evitar que... Qualquer imprevisto ocorra! Enfim... Eu estou cansado! Cara! Que progresso que estamos fazendo nesse episódio! Mas eu disse que faremos muita coisa! Então não se preocupe! Eu não vou acabar aqui! Esse episódio... Pode acabar saindo um pouquinho mais longo do que eu queria! Mas... Eu quero chegar pelo menos no tesouro hoje! Então vamos para aquela porta agora! Vamos lá! Ah... Mais quadros como os que vimos da última vez! Embora... Tem algo diferente nesses! Por que não damos uma olhada mais de perto? Ahm... Ahm... Tá legal! Se é assim... Vamos nessa! Embora eu seja linha de frente e não você! Ahm... Oh! Ok! Menos uma porta para explorar! Mas eu... 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 Eu posso pegar! Tá legal! Ahm... Cara demais! Nenhum... Treasure Demon! Certo! Não é como o que vimos da última vez! Você sabe! Com as passagens secretas e tudo mais! Hum... Esses parecem totalmente diferentes! E olha! Tem... Duas molduras que nem pintura tem! Isso é estranho! Mas não temos escolha! Vamos lá Joker! Tá legal! Entramos de novo no quadro! Infelizmente esse mundo é um deserto repleto de leigos que não entendem o verdadeiro significado da beleza! A drenagem de minhas habilidades é inevitável quando estou cercado por tanta mediocridade! Então ele vai culpar o mundo por negar as suas habilidades! Ha! Aquele bastardo não tinha nenhum talento de verdade pra começar! Uh! Eu gostei de como o Rild foi salty agora! Tá legal! Uh! Vamos pra outro quadro! Que legal! Os deuses até em seu silêncio são constantemente adorados! As pessoas se reúnem embaixo de templos! Oferece seu dinheiro! Então volta para casa completamente satisfeitas! A arte é praticamente a mesma coisa! No final, é tudo questão de imaginação! Hã? Mesmo que isso seja verdade, não te dá o direito de ficar enganando as pessoas! Uou! Eu não acredito que eu estou no quadro! Cara, que legal! Eu poderia jogar o tempo inteiro só aqui! O trabalho duro não é o que faz uma árvore crescer grande com verdes folhas! Muitos jovens hoje em dia não sabem o verdadeiro valor de sua juventude! Aqueles tolos! Será mesmo errado um expert como eu capitalizar em cima da juventude deles antes que eles a desperdicem? Mas o que diabos? Ele basicamente está dizendo que tem ciúmes de jovens talentosos! Olha pra mim! Eu me tornei um gato, mas ainda assim estou batalhando! Que idade não é a desculpa! Ah, meu Deus! Você está adorando essas metáforas demais! Ah, tivemos que sair! Enfim! Tem o botão aqui! Vamos ver o que ele faz! Uou! Olha! Outra pintura! Então, passar por uma escondida leva a formação de uma nova! Mas que elaborado! É capaz de haver novos caminhos por essas pinturas! Deveríamos investigar, Joker! Tá legal! Oh! Tem uma Cheryl ali! É das grandes! Eu não quero enfrentar elas se possível! Então... Vamos subir pra cá, pra cá e... What? Espera! Esses camelos... Nós voltamos pro primeiro quadro! Então elas não estão exatamente conectadas como parecem! Temos que continuar tentando até encontrarmos o caminho certo! Beleza! Então... Vamos para a direita! Daqui nós temos que continuar pra direita e... Ok! Poderia um fraco barco cruzar o oceano se ele continuar se preocupando com a vida marinha que há abaixo dele! Arte! Vida! Água! São todos idênticos! O que alcança o topo é o vitorioso! Então ele tá usando todas essas palavras bonitas só pra dizer que as pessoas são pedras no seu caminho! Foi exatamente o que ele fez com aqueles garotos! Destruiu-os por causa de sua arte! Mas que babaca! Tá legal! Ahn... Oh! Certo! Então... Pra direita! Direita sempre! Essa é minha dica pra vocês! Ahn... Tá legal! Talvez não sempre! Ahn... What? Eu não consigo voltar! Então eu tenho que sair pelo quadro mesmo! Eu não quero enfrentar aquele... Quer dizer... Tem um polvo ali! Eu não vou pra lá! Vamos pular! Ok! Essa trança foi esquisita! Mas enfim! Saímos! Estamos bem! Tem um botão aqui! Uh! Mais um quadro! Beleza! Espero que eu não tenha que passar por aqueles tentáculos! Enfim! Aposto que tem um novo caminho também! Vamos dar uma olhada! Hum... Tá legal! Se eu fosse um novo caminho... Pra onde eu iria? Tá! Definitivamente não é pra cá! Vamos descer e voltar pra esse quadro talvez! Uh! Eu acho que sei pra onde é! Tá! Então... Se meu julgamento estiver certo... Eu acho que o único lugar que não fomos ainda... Foi para o topo disso daqui! Dessa pedra! Não tem como vir pra cá! Não tem! Engraçado! Eu achava que eu já tinha subido aqui! Mas enfim! O quadro fica logo acima desse! Então... É! Beleza! É meramente uma miragem! Transformá-la em algo que dê dinheiro é o que traz a verdadeira felicidade! Minha bela mansão e meu estilo de vida que apenas poucos têm! Essa é a verdadeira arte! Então... Cuidar de um pobre ateliê... Que administrar uma cabana... Não passou de uma atuação no final das contas! Qual tolo eu tive que ser para não perceber que eu estava sendo enganado! Fox! Droga! Yusuke! Não se preocupa! Nós vamos fazer o Madarone pagar por tudo que você sofreu! Maravilha! Esse tem que ser o final! Que desprezível! Nós passamos por tantas pinturas e ainda assim... Ele não mencionou o seu amor pela arte! Isso não são pinturas! São apenas... Imagens sem significado que estão presas em molduras! Estou ansioso para saber como que a mudança de coração irá alterá-lo! Agora vamos desapressar! Tá legal! Vamos nessa! O Palace se provou ser maior do que eu esperava! Hum... Eu acho que falta um pouquinho para chegarmos no tesouro! Uma! Lifestone! Ótimo! E tem xeros aqui! Tem 3 xeros! É muita xero! Mas... Não! Parece que vamos ter que lidar com elas! Uma por uma! Vamos começar com essa! Com sorte vai ser uma combinação fácil de lidar! Ótimo! Essa é minha preferida! É fácil de lidar com elas! E dá muita experiência! Então vamos apenas colocar o Arsene conosco! E nos aproveitar dessa experiência maravilhosa! Skull! É com você! Passa o botão e pôr! Persona! Vamos lá, Capitão! Serbe-te certo! Ficou-te! Cara! Vou te falar! Aquele burreiro não tava nada legal! Tinha uma xero lá fazendo suas necessidades e eu não queria atrapalhá-la! Uh! Parece que chegamos na parte legal do Palace! Tchau! Tchau!